Acho que o cachorro tinha que atirar É, mas agora que o cachorro tá morrendo mais fácil Tá mais equilibrado, que antes era foda Porra, até onde então? Pô, tu descarregava arma e nunca podia morrer Porra Que que foi, Adriel? Você nunca viu um vídeo de um pitbull tentando dar uma facada no humano? Ah, já vi Tem que pôr faca no cachorro, mano Pitbull tentando dar facada Do aço, porra Eu já vi um caranguejo Mas vocês não viram um cara que morreu Até os dois Morreu porque uma galinha Deu umas facadas no cara Um galo Mas pô, o cara que colocou um bagulho no galo O cara é burro pra carai Mas o caranguejo É improvável Ah, olha o raio Ah, filha de baixo Corre alemão Pode ser Ajuda, tô me carregando Vai perdi Vai não, vai não time, vai ninguém vai, ninguém vai Ninguém vai Pareceu um met-bola Caça na entrada do bagulho e não acho Puta, Steinmet Perdemos mais um soldado Morri em Tava bem na porra Tava bombando Tava sem parar Ah não, o fraco tá lá Morreu, 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 tem dois, tem três Boca bombando Boa, Steinmet Acabou a munição 10 segundos Todo mundo junto Perdeu um soldado Perdeu um soldado Deu dois pontos Nossa boca foi pro saco Valeu, foguetelo, vamo passar um roto Caralho, velho, ó Vamos proteger nossa boca Olha o cachorro, mané O cachorro me chama Renan Oxe, que feio Que feio Aaaaah Ajuda caralho, tô recarregando Eu percebi Eu achei que ele tinha morrido Boca bombando Aaaaah Ah não, o cachorro Aaaaah, guerreiro Ah tá no cachorrinho, rapaz Boca bombando Caixa tá pegando É eu, é eu Viu, tá vendo o canto Canto esquerdo Não dá pra ver não, Cesar, acabei de sair daí Somaram nossa boca, porra Que susto Porra Aaaaah Não Caralho 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 scratch Pronto E a meta? A minha? AK-12 Tiraram hein gente, tiraram E por trás, e por trás, na porta de trás Em cima da escada Nossa boca foi pro saco E vai lá Vamos proteger nossa boca Acabou o município Caralho Ah não Boca bombando Ah Estou no restaurante, que não dá Boca bombando Chamada subindo Ai meu deus Tocou um pera ali Vamos galera Mira, mira, mira chamada Mira, mira Tem cara ai A boca é nossa porra Mata, mata Caralho Acabou mano Ó tá em cima do sofá Tô pegando, tô pegando Não morre Não morre Não é nada dele não, ele tá vivo Sou eu Salma, sou eu, sou eu Eu? Eu visei Ah Eu achei que tivesse no outro time, achei que tivesse me enganando Ah Ah Ai, deve ter ganho alguém Ai que pariu Eu achei que tivesse me enganado E ai, mira ai Tô subindo, dois subindo Não, tem ninguém pra defender Boca bombando Capilé Não Olha esse filho da mãe Tá preso Ah, foi pegar, me matou Tem três lá em cima agora É o dedo Ah, é o dedo Tem o 15 lá em cima Nossa boca foi pro saco Já foi, já foi, espera Vamos proteger nossa boca Vamos botar Vamos bolá Pua Boca bombando O rastro tá lá em cima Ah, passaram Vai lá, Sash Boca bombando Tão pegando, inimigo pegando Caralho, tão tudo mudando pro outro lado, ninguém olhando a entrada Foi mal Caralho, o traco morre com 3 ainda, ele sobe em boa e a gente vai de boa. O Andréu sobe se tu matou 4, tá todo mundo olhando pro mesmo lugar que eu. E a barra, a sacada, a sacada, a grade. Pulou um aí. Ah, o traco tá lá em cima. Ah, o cara acabou a boneção. Porra. Os bote tão passeando lá na rua, velho. Olha o outro bote aí, passeando na rua. Pega, pega, pega. Vamos tirar, vamos tirar, mano. Isso aí. Caralho. A deanda que protege por mais tempo. Ah, meu Deus. 125 a gente, 130, 120, ele tá colado. Aguenta mais 5 segundos. Acabou, aqui é a boca bombando. Boa time. Espalha, espalha. Nossa boca foi pro saco. É a primeira. Vamos despejar nossa boca. Não. Olho no objetivo, caralho. Vida aí, chamata aí, ó. Vida aí, conta aqui. Boa, boa time. A boca é nossa, porra. Caralho, vaza, vaza, vaza. Não sabe onde está. Boca bombando. O cobertura está pronto, mané. Estou de cobertura por fora, aqui dentro é muito aberto. Mantém essa agora, hein. Mantém essa. Mané, cobertura, vamos passar o rodo. Boca bombando. Ah! Caralho, eu preciso do pra caralho, na rua. Ah, morri. Estão entrando. Querida, Gematos. Caralho, matou. Olha lá, não dá não. Muito policial. Muito policial. Perdemos na boca com os alemão. Nem se eu quisesse. Porra, o bot... O título do bot é sacanagem. Bom, tamo com 50 pontos diferentes, em 4 segundos não vai dar pra chegar não. Nossa boca foi pro saco! Vamos proteger nossa boca! Ah, munição! Vamos ver o seu time, caralho! Eles tão chegando lá já, hein? Quatro deles, quatro deles! Como os policias filha da puta! Agora se eles pegaram eles passam. O policial pegando, policial pegando! Ai, eu tava pegando a Clay, cara. Tá bombando! Os aqueles que podem ter plantelha com a Clay. Tá bombando nossa boca, porra! Cortando a armadilha! Ai! Ai! Tem reforço quando eu nascer de novo. 25 pontos de diferença. 40 segundos, se a gente não pegar a gente vai perder. Ae! Chega mais, porra! Chamei o reforço e morreu! Caralho! Tô bombando! Cadê, meu? Ah! Ah! Caralho! Caralho! Porra! Que negócio de frente não viu cara! Viu o helicóptero, caralho! Larga o aço nessa merda! Vai faltar, vai faltar! Tronca! A gente consegue helicóptero! Tronca! Chamados entrou, chamados entrou! Porra! Tão rasgando a gente, caralho! Caralho! O que é nossa, porra! Boa! Nossa, porra! Caralho! 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 Tem um fênix voando aí! Tá empatado, João! Quem pegar essa ganha! Olha o tempo, porra! Pararás, turma! Caralho! 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 Que pariu! Caralho! 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 4 segundos, perdeu Foi por pouco Boa Valeu, valeu, bom jogo No finalzinho Eu com a GL doido pra usar, não consegui Caralho Olha, é um... Do Bangu de novo, caralho Porque todo mundo tem Bangu Ganha Bangu É o pior, Bangu é o pior É a saideira Bangu é quando dá take up Obrigado.